Olá pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Meus amores, eu recebi o livro da Kéfera! Coisa linda! Kéfera, amiga, sua louca, obrigada por ter mandado o livro pra mim, me sinto muito lisonjeada por isso. Só que não, né gente? Eu comprei o livro da Kéfera e chegou e eu resolvi fazer uma unboxing pra vocês da minha reação vendo a capa e eu resolvi... Demônio! Essa zora entra no corpo e não deixa eu falar. Mentira, gente. Perdão, Deus, desculpa. Eu achei que ia chegar antes do lançamento na Bienal, porém, né? Né, Saraiva? Não chegou essa merda. Mentira, não é merda não, Kéfera. Perdão, miga, sua louca. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no... Pra quem tá chegando agora no canal, a Kéfera é uma das grandes inspiradoras pra mim, é minha inspiração. Eu acompanho a Kéfera há seis anos, desde o começo. Foi com ela que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, é gravar vídeo que eu quero fazer. E eu tô aqui no YouTube há quatro anos, então é graças à Kéfera. Eu já tenho o livro, esse livro aqui dela. É desse lado, né? E agora eu comprei o outro. Eu não fui na loja, eu não vi ele. Então vamos abrir esse livro e vamos ver como tá. Ai, meu Deus! Kéfera! Onde que vem os negócios? Deve ser aqui dentro, né? Olha a capa nova da Kéfera. Sério, a Kéfera arrasou nessa capa. Cadê o pôster e a carta? Ai, tá aqui! Tá aqui, tá aqui! Ai, que lindo, gente! Ai, dessa vez a Kéfera fez assim. Nesse daqui não tem, olha, gente. E nesse agora tem a carinha dela. Ai, primeira vez que eu tô abrindo o livro dela. Vamos ver os spoilers. Gente, é do jeito que minha câmera tá aqui. Amofada, livro e câmera. Quem nunca? Um spoiler. Amanhã já vou começar a ler. Vamos lá, vou ler a sinopse pra vocês. Oi, oi, gente! Ela está de volta nesse segundo livro. Kéfera Bukma tenta responder alguma das perguntas mais frequentes feitas pelos seus fãs. Como eu faço para meu canal ser um sucesso? Me diga, amiga, como eu faço para o meu canal ser um sucesso igual o seu bombado, estourado? Como ter boas ideias? Como lidar com a insegurança? Preciso ter um equipamento caro para fazer vídeos legais? Além de várias outras dúvidas. E ela faz isso sem nunca abrir mão do jeito que é pra dizer. Ou seja, com humor, sensibilidade e muita sinceridade. Ai, amiga... Meu canal vai bombar depois que eu ler esse livro. Agora vamos ver. Tem uma cartinha com a assinatura dela, olha. Oi, oi, gente! Se você está recebendo essa cartinha é porque você me ama muito e comprou meu segundo livro antes mesmo dele estar nas livrarias. Por isso, preparamos também um pôster com uma foto que gostei muito e que fizemos com a capa. E é bom que você goste porque depois de tantas caras e bocas fiquei até com câimbra na bochecha. O livro está incrível e modéstia à parte. Eu caprichei. Eu acho que vocês vão gostar das dicas. Não vejo a hora de saber se curtiram. Boa leitura. Valeu o carinho. Beijos, Kéfera. Ai, que bonitinho. Ai, que lindo. Ai, Kéfera! Ai, morta, desmaiada. Eu amei o livro da Kéfera. Ele está muito lindo. A capa Tamara. Eu gostei dessa nova versão assim. Me contem nos comentários se vocês gostam da Kéfera desde quando vocês acompanham ela. Se vocês têm os livros da Kéfera. Como eu falei para vocês, eu acompanho a Kéfera desde o começo do YouTube. no qual ela falava os sonhos dela e ela tweetava. Ver hoje ela ser o sucesso, o fenômeno que ela é hoje. Lançando livro, atuando, fazendo o que ela mais queria fazer. O que ela se propôs a fazer quando ela começou a gravar vídeo. Me deixa muito... Deixa eu ver se está gravando. Ai, meu Deus. Me deixa muito orgulhosa. A Kéfera me inspira cada dia a continuar gravando vídeo, a continuar acreditando nos meus sonhos. Hoje eu tenho as pessoas youtubericas que são vocês que me acompanham, que esperam meus vídeos, que vêm aqui. E a Kéfera me ajudou muito em várias fases muito difíceis da minha vida. Muitas pessoas criticam muito ela hoje. Até porque eu acho que com a fama vem isso, vem os haters. Mas eu sei da índole da Kéfera porque eu acompanho ela há muito tempo. Ela não mudou nada. Ela continua sendo bagaceira, engraçada. Ela é sempre um amor com os fãs. Infelizmente, eu não conheço ela. Ela participou de uma live em mim no ano passado que eu quase morri. Eu estava de calcinha, gente, blusa. E aí a Kéfera entrou na minha live no Periscope e eu não podia levantar e gritar porque eu podia mostrar coisas que não era pra mostrar. Mas eu fiquei muito feliz porque nessa live eu pude falar um pouquinho, bem pouco mesmo, do quanto eu amo ela porque eu fiquei muito emocionada e não consegui falar. Se um dia você, Kéfera, assistir esse vídeo, eu queria falar que meu sonho é te conhecer. E é isso, meus amores. Um beijo grande e arrivederci. tchau, 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 tchau. Obrigado.